Me dá um brownies, pessoal Ou melhor Me dá o El Primo Opa, piscou Piscou Veio algo Veio algo Só pode ser o El Primo Mentira! 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 O lendário! Quem é o lendário, mano? Caraca, mano! Mentira, velho! Ganhei o lendário! Desculpa, mãe! Desculpa! Eu ganhei o lendário, velho! Caraca, mano! Mentira, velho! Caraca, velho!